Uma constatação sobre nível de jogadores. Fred, em 11 anos de Fluminense, fez 199 gols. Romário, em 4 anos de Flamengo, fez 204. É outro patamar. Cara, assim, o Fred, pra mim, foi um dos maiores atacantes que a gente teve no futebol brasileiro. Eu concordo. O Fred era um fazedor de gol nato. O Fred é inteligente. O Fred se posiciona muito bem. É um cara que finaliza como ninguém. Na minha opinião, ele finaliza bem de pé e de cabeça. Um cara frio na hora da finalização. Eu coloco o Fred entre os 10 no auge da carreira. O Fred tá entre os 10 maiores artilheiros que eu vi jogar no futebol brasileiro.